Bençãos dos Céus Prometidas Bençãos dos Céus Os Teus amados esperam ansiosamente, Senhor Pai Celestial, ouve os Teus Balsamos as nossas almas São Tuas bênçãos de amor Nós os Teus santos pedimos Humildemente, Senhor As Tuas mãos piedosas Abre em nosso favor Oh, Criador Bençãos dos Céus Os Teus amados esperam ansiosamente, Senhor Pai Celestial, ouve os Teus Balsamos as nossas almas As Tuas bênçãos de amor Sela, Senhor, Teus remidos Com o bom Consolador Vem conduzir-nos a todos Para os céus, ó Senhor Oh, Criador Bençãos dos Céus Os Teus amados esperam ansiosamente, Senhor Pai Celestial, ouve os Teus Balsamos as nossas almas São Tuas bênçãos de amor Balsamos as nossas almas São Tuas bênçãos de amor São Tuas bênçãos de amor Amém